A quarta-feira termina com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no cargo, mas à espera de uma demissão que não deve demorar. E o governo já procura um novo nome para ocupar a pasta que seja alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Com o ministro da Saúde cada dia mais próximo da saída do governo, começou no Ministério a movimentação de aliados de Luiz Henrique Mandetta para deixar os cargos. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta-feira. A informação chegou a ser confirmada em nota oficial do ministério depois que Vanderson, um dos principais auxiliares de Mandetta, enviou uma mensagem de despedida aos colegas. Alguns trechos diziam o seguinte. Finalmente chegou o momento da despedida. Ontem tive reunião com o ministro e sua saída está programada para as próximas horas ou dias. De qualquer forma, a gestão do Mandetta acabou e preciso me preparar para sair junto. Adiante completou. A maioria da equipe vai permanecer e dar continuidade ao trabalho de excelência. E para isso, não precisam mais de mim. Vanderson é um servidor público de carreira. Esteve desde o início no combate à pandemia. E defende medidas de isolamento proporcionais ao estágio da doença em cada região. Profissional experiente já atuou nos combates de outras crises de saúde, como as que envolveram os vírus H1N1 e Zika vírus. Mandetta não aceitou o pedido de demissão do auxiliar. O Vanderson hoje que mandou um papel lá que eu mandei devolver para ele do jeito que chegou, voltou para trás. Nós entramos juntos e vamos sair juntos lá de dentro. A saída de Luiz Henrique Mandetta, que já é dada como certa, ainda pode demorar alguns dias. O governo procura um substituto para o cargo que é fundamental neste momento de pandemia de coronavírus. O perfil desejado pelo Palácio do Planalto é de um médico com capacidade de gestão e que seja de acordo com o governo. Não se trata de um profissional que defenda mudanças pontuais, como o do tipo de isolamento no país, ou que seja um entusiasta da cloroquina, mas uma pessoa que seja alinhada ao presidente no sentido mais amplo e político. Na visão de auxiliares aqui do Planalto, Mandetta é muito mais ligado a integrantes do partido dele, o Democratas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Enquanto isso, a equipe comandada por Mandetta continua trabalhando e esteve hoje na entrevista coletiva no Palácio do Planalto para atualizar as informações de combate ao coronavírus. O secretário-executivo do Ministério, João Gabardo, disse que deixa o cargo se o ministro sair. E eu tenho um compromisso com o ministro Mandetta. Ele me convidou, o dia que ele sair, eu saio junto com ele. O ministro da Saúde também comentou a possível saída dele. Eu deixo o Ministério da Saúde em três situações. Uma, quando o presidente não quiser mais o meu trabalho. O segundo é quando, se eventualmente, isso a gente não pode saber, imagine que eu pego uma gripe dessa e tenho que ser afastado por forças alheias à minha vontade. E a terceira, quando eu sentir que o trabalho feito já não é mais necessário que seja continuado, porque, de alguma maneira, passamos por esse estresse. Obrigado.